O Ambulatório da Univale agora conta com um novo serviço. Pacientes vítimas de acidente de trânsito agora podem ser encaminhados para a unidade. O atendimento é feito pelo Sistema Único de Saúde. A Clínica de Fisioterapia da Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, oferece agora um trabalho diferenciado para a comunidade. O Ambulatório de Acidentes de Trânsito, que já está em funcionamento, conta com cinco fisioterapeutas, além do apoio de universitários. Este é o local onde são feitas a reabilitação dos pacientes vítimas do trânsito. Aqui são desempenhadas ações socioeducativas e de conscientização sobre cuidados do tráfego. Instituímos o Ambulatório para trabalhar com programas de educação, de prevenção, de promoção de saúde para essas pessoas, atendendo a pessoa, o seu cuidador, família. O serviço é vinculado à rede. As pessoas são encaminhadas pelo médico da Unidade Básica de Saúde com a guia do Sistema Único de Saúde, o SUS, já carimbada.